O que você tem, neném, conte logo pra mim Não quero ver você me ver tão triste assim Sou mais que um amigo, sonhe e venha comigo Esqueça o que passou Vamos viver o presente, te dar sua mente Que tudo entre nós se acabou Que tudo entre nós se acabou O que você tem, neném, conte logo pra mim Não quero ver você me ver tão triste assim Sou mais que um amigo, sonhe e venha comigo Esqueça o que passou Vamos viver o presente, te dar sua mente Que tudo entre nós se acabou Que tudo entre nós se acabou O que você tem, neném, conte logo pra mim Não quero ver você me ver tão triste assim Sou mais que um amigo, sonhe e venha comigo Esqueça o que passou Vamos viver o presente, te dar sua mente Que tudo entre nós se acabou Oi, 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 oi E tudo entre nós se acabou Oi, 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 oi E tudo entre nós se acabou Oi, 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 oi E tudo entre nós se acabou Oi, oi, oi E tudo entre nós se acabou